Fala nação corintiana, chegando com mais notícias aí do Timão. Antes de tudo aí, já deixe seu like, caso você seja novo aí no canal, beleza, já se inscreva aí, pois assim você estará ajudando criadores de conteúdo assim como eu. Desde já, né, já agradeço a todos vocês. Agora, né, já deixe aí nos comentários aí a hashtag VaiCorinthias e bora para mais uma notícia, fiel. Corinthians tem chances de seguir investindo em nomes de peso para a próxima temporada. Ele está atualmente no Oriente Médio, estamos falando dele, Romarinho. O que vocês acham dele novamente no Timão? Deixe seu comentário agora aí embaixo nos comentários. Vamos para mais informações fiel. Segundo o jornalista, pode retornar ao Corinthians em 2022. Como o atacante possui vínculo com o Oriente até junho do próximo ano, um pré-contrato estaria em condições de ser assinado em janeiro. Neste cenário, o jogador de 30 anos chegaria de maneira gratuita para reforçar o Timão. Porém, a diretoria é cautelosa para definir uma investida. No momento, o Corinthians aguarda o final do ano para traçar um plano e garantir a volta de Romarinho. Apesar disso, como atleta possui uma boa relação com Duílio Monteiro Alves, presidente do clube, o aval do dirigente tem chances de ser concedido para a abertura das conversas. Sendo assim, o atacante agregaria ainda mais no setor ofensivo, que já conta com William, Roger Guedes, Juliano e Renato Augusto. Recentemente, Duílio valorizou o trabalho que está ocorrendo em sua gestão. Reduzindo custos, a folha salarial do time teve uma redução em torno de 5 milhões de reais. Dessa maneira, com o caixa podendo ter o acréscimo da receita da volta do público aos jogos da equipe, existe a possibilidade de mais nome de peso assinarem com o clube. Isso porque as finanças estão equilibradas e podem apresentar ainda mais melhorias. Abre aspas, melhoramos bastante a parte de fluxo de caixa, redução de custos e criação de novas receitas. Em pouco tempo, o Corinthians vai ter um time mais forte e estar onde precisa estar, disse a Rádio Massa FM. Fecha aspas, importante no título da Libertadores de 2012, Romarinho está no Oriente Médio desde 2014. Mediante o fato de já ter acumulado grandes vencimentos, ele pode ver com bons olhos um retorno ao Corinthians, que deve brigar por títulos em 2022. Essa foi a notícia de hoje, deixe a opinião de vocês nos comentários. Se ainda não é inscrito já se inscreva para não perder as próximas notícias do Timão. Eu espero você em um próximo vídeo, até mais.